conheci esse estabilizador olha que bacana que ele é para onde você gira ele o celular fica paradinho sem tremer a imagem não tem aquela tremedeira a foto ou vídeo fica paradinha olha o mecanismo dele e olha como é que ele funciona vou ligar a câmera ele trabalha ele se comunica por bluetooth eu já tive o bluetooth dele então se eu quiser tirar uma foto eu vou apertar aqui embaixo tirou a foto se eu quiser ajustar o ângulo para cima para baixo é aqui para o lado do outro lado veja que bacana ele simplesmente gira os motorzinhos e para qualquer lado ó veja se eu mexer a mão ficar tremendo os motores vão compensar e vou manter o celular paradinho qualquer lado ó se eu quiser filmar na vertical eu simplesmente viro ele e ele está filmando na vertical na horizontal vou virar ele e ele volta para o ângulo eu quero filmar e é uma beleza se eu quiser travar o celular aqui eu ergo para cima e o ângulo fica parado ó tem esses outros dois ajustes ele dá uma inclinadinha ou veja só que bacana olha só qualquer lado que voa celular tá paradinho ó e isso aqui é uma beleza cara para filmar quem quem tem acompanhado aí meu canal os vídeos que eu filmo sai tremendo a imagem agora quando a minha mulher que tá filmando agora Elizabeth ela segura o celular ou meu filho segura lá imagem fica paradinha eu fico tremendo o celular eu não consigo filmar uma parada então agora os vídeos vão ficar bacana e veja vou gravar aqui a frente de casa ó ó vou ajustar para cima para baixo para o lado para o outro lado vamos erguer de novo voltar então aqui seu movimento eu aperto para lá e para cá ó agora se eu travo a imagem já não eu mexo para lá venho para cá o celular fica fixo ele não solta ele não destrava nem para o lado nem para o outro agora se eu aperto o botão um pouquinho para o lado ele dá essa diferença tá vamos virar ele aqui na vertical ó ó viro 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 cara é muito bacana cara valeu a pena realmente gente ó ó vamos ajustar ele de novo e agora veja ó ó se eu tô virando aqui veja ó vai para lá vai para cá e aqui bacana que fica cara tô mexendo o braço para um lado para o outro ó e se eu quero focar digamos naquela palmeira vou travar vou pra lá vou pra cá simplesmente não se mexe você pode também ó botar ele no pedestal ajustar ele para onde você precisa e fazer seus vídeos com ele parado olha ó veja que bacana ajusta e fala faz o teu vídeo a imagem vai ficar paradinha fácil de fazer gravações assim também ajusta para lá e ajusta para cá e o que precisar filmar e o que precisar filmar você consegue fazer os ajustes necessários e vai para cá então galera quis mostrar aí para vocês uma nova ferramenta aí para fazer os vídeos tecnologia não deixa tremer as imagens então espero fazer bons vídeos aí nas próximas postagens se gostou se inscreva aí no canal segue a página aí para dar aquela forcinha e valeu até a próxima música é o o o Se inscreva no canal.